Música Salve Frei Galvão! Todo dia é dia de santo. Primeiro de maio, dia de São José Operário. Mas aqui no Brasil temos o servo de Deus, Guido Vidal França Schaeffer. Ele nasceu em 22 de maio de 1974, na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Era filho de Guido Manuel Vidal Schaeffer e de Maria Nazaré França Schaeffer. Desde o nascimento, residiu com os pais na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana. Os traços que marcam a infância e a adolescência do Guido são de uma criança e um jovem saudável, com gosto pela praia, pelo mar e pelos esportes. De comportamento dócil, fazia amigos com facilidade. Seus pais, católicos fervorosos, levavam os filhos às missas dominicais e os ensinavam a rezar todas as noites. O pai de Guido era médico e sua mãe, membro da comunidade Bom Pastor, tendo trabalhado voluntariamente pela evangelização nas escolas públicas. Desde a juventude, Guido chamava seus amigos para Cristo. Primeiro para fazerem o curso da Crisma e depois para participarem do Cenáculo, Movimento Sacerdotal Mariano, que Nazaré realizava uma vez por mês com os filhos e seus amigos. Ele cursou medicina na Faculdade Técnica Educacional Souza Marques, no Rio de Janeiro. Fez residência em clínica médica na Santa Casa de Misericórdia. Durante sua formação acadêmica, dedicou-se também ao atendimento aos pacientes com HIV, no Hospital Evandro Chagas. Ofereceu seu trabalho às irmãs da amada Tereza e começou a atender os pobres de rua. Assim, ao trabalho da pregação da Palavra de Deus, no grupo de oração, se somou o trabalho como médico junto aos irmãos de rua. Em 2008, ingressou no Seminário São José, no Rio de Janeiro, para cursar os dois últimos anos do curso de Teologia, pois é necessário um período mínimo de vida no Seminário para a Ordenação Sacerdotal. Em 1º de maio de 2009, com 34 anos de idade, Guido faleceu, vítima de uma contusão na nuca que gerou desmaio e afogamento, enquanto surfava na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A muitos amigos, Guido havia externado um desejo. Se Deus lhe permitisse, gostaria de morrer no mar, onde sentia a presença de Deus, a lhe falar através da natureza. Oração Amado Deus e Senhor, que através da vida do vosso servo, Guido Schäfer, nos ensinastes com seu exemplo e ardor missionário, a lançar-nos mar adentro, no caminho da fé. Concedei-nos por seu testemunho de jovem, médico e seminarista, anunciar com renovado ardor a vossa palavra e alcançar, por sua intercessão, a graça que vos pedimos. A fim de que tenhamos um dia a alegria de vê-lo elevado à glória dos altares. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Servo de Deus, Guido Vidal França Schäfer, rogai por nós. Deus te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, até amanhã, e o amor de Cristo nos uniu. Amém. 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 O que é isso?